Tinha tempo que o seu José não enchia o carrinho no supermercado. Lá em casa tá faltando o barro tudo e ele chegou na hora certa. Ele tá afastado do trabalho e tem que sustentar seis pessoas em casa. Recebeu o cartão que vale um ano de compras do supermercado Estatico. 600 reais por mês pra ele gastar como quiser. Ele já era cliente nosso, né, da rede Estatico. E aí, nada mais justo agora, ele ganha esse superprêmio, né? Um ano de supermercado grátis. Agora o seu José pode respirar aliviado. Pude contemplar da grandeza de Deus. Por ter ganhado esse prêmio, pra mim foi lindo e maravilhoso. E por falar em sonho, a Núbia e o marido dela escolheram os materiais do presentão da construção da irmã Soares. E logo, logo, vão sair do aluguel. Quando chamou o meu nome, eu nem acreditei. Falei, gente, é eu mesmo. Ai, mas fiquei muito feliz. Já foi um empurrão a mais que a gente conquistou aí pra poder já ter um estímulo pra poder ter na sua casa própria. É a oportunidade que faltava pra essa família. Eles provam a veracidade do programa, né? O quanto é sério da família Soares, família Record, né? Tá aqui pra entregar o presente pra eles. Hoje, quase no dia seguinte do programa, né? Já estão aqui pra receber o prêmio. O Miguel ganhou a oportunidade de mudar pra sempre a vida dele com uma bolsa de estudos das faculdades Fã Padrão. Ele só terminou o ensino médio, mas agora vai voltar a estudar. Se você é um bom emprego, precisa ter uma faculdade. Precisa se aperfeiçoar, né? A Fã Padrão vai acompanhar o Miguel de pertinho. Tem muita, muita multidão de pessoas atrás desse prêmio. E ele é o beneficiário deste prêmio e que vai estudar. E nós vamos orientar ele essa trajetória pra concluir o ensino médio. Ele vai concluir o ensino médio. As faculdades Fã Padrão vai orientar e vai aguardar essa conclusão pra ele vir e estudar conosco. E ele já sabe o que quer ser. Quero fazer engenharia civil. Boa sorte pro senhor. Tomara que o senhor realmente faça essa engenharia. Daqui uns anos quero ver o senhor engenheiro, hein? Com certeza, senhor. Obrigado. Se você também quer uma oportunidade dessas de realizar o seu sonho, não perde. Porque no fim do mês tem mais alegria e prêmios no Balanço Geral nos bairros.